Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, deixa eu deletar esses objetos, vamos fazer aqui novamente, vou colocar o vídeo, vou inserir ele aqui de novo, ok, e vou desenhar novamente com a caneta em cima dele, vou pegar a caneta aqui, vou fazer somente com ela, fazer uma máscara do seguinte tipo, de forma circular aqui, ok. Ok, beleza, então aí ele só vai mostrar o vídeo justamente naquela área, perfeito. Percebam como que fica sem a suavização, ele fica uma coisa bem mal acabada, com várias pontas e tudo. Quando você utiliza essa ferramenta aqui, difusão de máscara, você consegue então uma aplicação melhor para difundir aquilo que você tem aqui criado. Se você clicar, segurar e arrastar para cima, ele vai fazer uma mesclagem daquela linha que dividi aqui, que é a forma, com o vídeo. Então percebam como que fica melhor a difusão aplicada sobre ela. E aqui também você vai ter essas opções e configurações. Então você tem máscara, aqui você tem a máscara 1 e aqui você tem as opções de opacidade, expansão dessa máscara, a própria difusão dela você consegue fazer a partir daqui, com qualquer objeto você consegue chegar nessa difusão. As difusões, quando você trabalha com máscara, elas são muito importantes, para que não fique aquela coisa mal acabada, como estava antes de aplicar a difusão. Aqui você tem a expansão dela, poderia expandir mais, expandir menos, porque quando você difunde, na verdade ele já expande um pouquinho. Então você joga um pouquinho para dentro, para não tomar todo aquele espaço, opacidade da máscara e assim por diante. Aí você vai trabalhar da forma que você bem entender. Agora, quando eu criei o objeto, ele já definiu como máscara. Pode ser que você queira criar objetos aqui dentro que não são máscaras. Então para isso você pode criar, por exemplo, aqui dentro da camada, um novo objeto. Vou colocar aqui um novo sólido. Vou deixar qualquer cor aqui, sem problema. Ele criou um novo sólido. Vou arrastar para baixo do alvo, para que ele fique no fundo. E aqui sim, com o novo sólido selecionado, eu posso criar um objeto em cima dele. Se eu criar um objeto em cima dele, ele vira aqui também, ele já inicia automaticamente como máscara. Então o que aconteceu? Só está me mostrando aquele objeto, esse hexágono, aonde eu tinha o fundo azul. Então só está aparecendo, na verdade é o contrário, só está aparecendo o fundo azul aonde eu desenhei o hexágono. Perceba aqui. Porque esse objeto foi inicialmente criado como uma máscara. Ele está sendo definido aqui como um objeto de máscara. E por que isso acontece e vai acontecer com qualquer objeto que eu tenha aqui? Porque quando você tem um objeto... Vou deletar aqui a máscara. Vou deletar ele aqui, ó. Máscara e deleto ela. Quando você tem um objeto selecionado, igual eu desenhei o retorno, criei a camada de fundo e deixei ela selecionada. Se ela tiver selecionada e você pegar uma forma ou a caneta, qualquer um desses elementos aqui, e fizer um objeto, ele vai interpretar diretamente esse objeto como máscara daquele que estava selecionado. Se você quiser somente desenhar o objeto, sem que ele se torne uma máscara, vou dar um CTRL Z, você precisa tirar a seleção. Vou clicar fora aqui, ó. Deixa eu... aqui parece que tem outra forma. Deixa eu deletar. Vou pegar a ferramenta de seleção e vou clicar fora, para que ele não tenha nada selecionado. Pode ser aqui também, ó. Fora de qualquer outra seleção que tenha. E aí sim você pega o objeto e desenha, ó. Então ele vai vir como estrela. Ele não vai vir como uma máscara. Aí eu poderia aqui modificar as propriedades, fazer todas aquelas configurações que eu mostrei e aplicar isso dentro do meu projeto, ó. Perfeito. Ele está aqui agora como um Polestar, como um objeto, né? E não como uma máscara. Se eu tiver alguma coisa selecionada, ou pode ser o vídeo, ou pode ser essa camada sólida, o que eu desenhar, ó. Se eu desenhar outra estrela agora, ela vira máscara. Então é esse cuidado que você tem que tomar. Quando você quiser desenhar a forma em si, qualquer outro objeto que esteja aqui, deixe ele sem seleção. Não selecione ele. Aí ele desenha ela e aí você vai poder configurar ele como uma forma, como nós vimos inicialmente. Se você tiver um vídeo, uma imagem, um sólido, um texto, o que seja, selecionado, esse objeto vai virar a máscara dele. E aquele objeto só vai aparecer aonde existir o desenho que você fizer. Então, se eu quero que esse fundo aqui apareça somente, por exemplo, nas bordas, eu poderia fazer o seguinte, ó. Deixo ele selecionado, pego aqui a elipse e desenho uma máscara aqui, ó. Pronto. Aí ele vai aparecer ali, ó, naquela parte. Posso desenhar quantas outras eu quiser, ó. E assim, ele estava selecionado. Eu não estou desenhando elipse, eu estou desenhando máscara daquele objeto selecionado. Então as formas funcionam, né, desses dois jeitos aí. Pronto.